Olá amantes dos motores a diesel Domingo de eleição Já definimos aí 4 anos da nossa presidência Se não décimo do turno Senadores, deputados Bom, deixando de política pra lá Pra quem gosta de motor a diesel O mundo continua Girando mesmo Que a eleição seja hoje Pessoal, há muito tempo No canal o pessoal pergunta Basicamente o pessoal pergunta Sobre chipar o caminhão Chipar o motor Aumentar a potência Como é que aumenta a potência do meu motor a diesel Pra quem acompanha o canal Eu não sou muito fã Por mais que eu conheça Eu não sou muito fã De veículos eletrônicos Talvez um dia eu esclareça Melhor por que Que eu não seja fã dos veículos eletrônicos Mas Nos veículos mecânicos Bombados De bomba injetora Eu posso ajudar Vocês a aumentar um pouquinho a potência Em casa Sem gastar muita coisa Sem gastar nada na verdade Tá Hoje eu vou tomar Hoje eu vou tomar como exemplo A minha F1000 Pra dar um pouco de credibilidade Eu vou trazer a postila da Bosch E só pra mostrar Que nós vamos tratar de bombas Distribuidoras Bombas rotativas Bombas Aonde Aqui ó Mostra a fotinha aqui Ela sai o óleo diesel por trás Aqui ó Onde tem os caninhos por trás Você identificar Se a sua bomba é dessa Bomba rotativa O pessoal chama Essa bomba De bomba rotativa Ah é a bomba C.A.V. Que o pessoal Chama né Não 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 somente né Tem da marca C.A.V. Tem da marca Delfi Tem da marca Bosch Essa aqui que nós vamos mostrar É uma bomba rotativa Bosch Lembrando que o vídeo de hoje O conceito Até se aplica Pra bombas em linha Mas A bomba em linha Tem outro modelo Então é diferente De É o modelo de Regulagem dela Tá Lembrando que o que eu vou ensinar Aqui hoje Não substitui De maneira nenhuma Uma boa regulagem Num bombista Credenciado Num bombista Experiente Isso aqui É porque as vezes assim ó A pessoa por não entender Não ter dinheiro pra gastar Ficar lá andando Com o seu carro Manco Fraco Sendo que Um ajustezinho Ela podia melhorar Bastante Vamos lá Mostra aqui O que você vê que ela fez Vamos lá Desse equipamento caro Aqui Lá Faltou uma chave 10 E uma chave 13 E uma chave 13 Também Tá Esses equipamentos caríssimos Nós vamos usar hoje Chave de fenda Chave 10 E chave 13 Né Aí tá um pouco explicado Por que eu não gosto Dos eletrônicos Né Vamos lá Apresenta pro pessoal Aqui ó Bomba injetora Muitos já conhecem Bomba injetora A Rotativa É essa Que os canos de diesel Saem Atrás da bomba injetora Tá Toda essa é Rotativa Aquela que tem um monte De pistãozinho E sai em cima Da bomba Aquela é a bomba em linha Lembrando que o conceito É o mesmo Tá Mas a O modelo é diferente Tá Bom Já vamos dizer aqui Um pouco do pró e contra De bomba rotativa Versus bomba Em linha Tá A bomba em linha Ela sempre vai ter Um poder de vazão Bem maior Porque ela tem Um elemento Pra cada cilindro Tá Tem quatro cilindros Tem quatro elementos Tem seis cilindros Tem elementos Tem oito cilindros Tem oito elementos A bomba rotativa Não A bomba rotativa Tem um elemento Pra quantos cilindros For o motor Tá Ela usa o mesmo elemento Por isso que ela é chamada De bomba distributiva Ou distribuidora Porque ela distribui A pressão do mesmo elemento Uniformemente Para Quanto cilindro Tiver o motor Tá Vantagem Da bomba em linha Alta vazão Vai conseguir fazer um preparo Bem longo Tu tem Bastante Óleo Bastante recurso Ali Na bomba Bomba Rotativa Você não tem tanto recurso Porque Elas geralmente são de pequeno porte Pra motor de pequeno porte Elas aceitam um pouco mais De alta rotação Tá E a vantagem Primordial dela Que eu gosto bem Das bombas rotativas É que elas nunca se descalimpam Porque você pensa assim Numa bomba Em linha Cada Elemento tem uma regulagem Pelo desgaste Ele pode Sair um pouco Da regulagem Um do outro E ficar Com a marcha lenta Trêmula Com falha Em algum Regime de rotação Já Isso na bomba rotativa Não acontece Porque Ela é um elemento Se esse elemento Se desgastar Ele vai se desgastar Por igual Pra todos os cilindros Por isso que você Sempre nota Que a marcha lenta De um motor Com a bomba rotativa Vai ser sempre serena Tá Vai ser sempre Estátil Bom Vamos lá Meu veículo Tá andando Assim A princípio Gente Eu vou dar Uma dica Básica Manda tirar os bicos Fora Ou tira você mesmo E vê se os bicos Não estão gotejando Mede a pressão De bico E se eles não Estão gotejando Que boa parte Do alto consumo Para motor diesel E De Defeito De Quebra Em motor diesel Da Injeção É por causa De bico Gotejando Tá O que acontece O bico Ele larga Aquela pulverização De diesel Quando ele fecha Ele não pode derramar Mais nenhuma gota De diesel Quando o bico Começa a dar defeito Ele Fecha E Pinga Diesel Tá Isso ali Pode Lavar a camisa Isso ali Pode Rachar Pistão Porque Aquele diesel Que pega em cima Do pistão Ele pega fogo Ele não explode Lembra que lá dentro Nós temos que ter Explosões Não pegar fogo Ele pega fogo Em cima do pistão Ele vai aumentando A caloria do pistão E ele pode entender Quem já é um mecânico experiente Já desmontou vários motores Com o pistão rachado Principalmente em volta Da câmara de combustão E aí quando foi lá Conferiu o bico Viu que o bico Estava Como diz popularmente O bico Estava mijando Então quando o bico Está mijando Ele Danifica O motor Então Primeiro passo Vamos lá Dar aquela calibrada Nos bico Confira que eles Não estão gotejando E vamos passar Algumas Regulagens Que você pode fazer Em casa Tá Vamos lá Na bomba rotativa Você sempre vai procurar Esse parafuso Aqui Ó Ó Agora pegou Um aclarar Aí ó Esse parafuso Aqui Tá Esse aqui é o débito Inicial da bomba Tá Volta O que acontece A bomba Ela tem um débito Pela aceleração Aquele ali É a regulagem Do parâmetro Entre o acelerador E o débito inicial Certo Então Você afrouxa Essa porquinha aqui Ó Filma lá de novo Essa porca aqui Que é uma 13 Tá E empurra Esse parafuso Do meio No sentido Apertando No sentido horário Pra dentro E depois Reaperta Essa porca aqui Essa porca aqui É uma contra porca Só porque o parafuso Não se mexa Tá A regulagem se dá No parafuso mesmo Tá Então Gente Isso ali É uma regulagem Delicada Tá Se dá o que? Em Um quarto de volta Meia volta Uma volta É nesse parâmetro Que você vai trabalhar Tá Não é pra chegar E dar cinco voltas Naquilo ali Você vai pegar O seu motor E vai dar Vamos dizer Meia volta Vai dar uma volta Com ele Com o carro Como é que você vai ter Um parâmetro De se ficou bom Você já vai ver Potência no pé Nitidamente Você vai olhar Lá atrás No cano de escape Se ficou Andando bem E não tem fumaça Pode parar por ali Ou pode até Dar mais meia volta Mais um quarto de volta Quando você viu Fumaça Lá atrás Aí é um sinal Alarmante Você pega E volta Um quarto de volta Até você ter Uma potência legal Sem fumaça Sem fumaça Por que pessoal? Porque você não pode Desrespeitar as pessoas Que andam no veículo De trás Não pode fazer Uma maria fumaça Simplesmente Porque você quer andar bem Tá Lembrando que isso é uma receita Básica Tá Bom Segundo Parâmetro Que você Ah Quando você regular Ali Deixa eu só Antes Talvez Você vai aumentar A marcha lenta dele Vai ficar alta Aí você vai vir Nesse parafuso Aqui De batente Que usa o mesmo sistema Tá Uma dez Aqui E vai voltar Ele um pouquinho Ele é o batente Do acelerador E aí Recuar ele um pouquinho Até a marcha lenta Ficar No No seu Devido lugar Onde estava Tá Porque toda vez Que você aumenta O débito de óleo A marcha lenta Vai Se você aumenta O débito inicial De óleo A marcha lenta Vai subir Tá bom Então você Aí recua Um pouquinho Da marcha lenta Naquele parafuso Ali No outro lado Desse parafuso Tem um parafuso igual Aonde você regula A rotação máxima Se o seu veículo Não está acelerando muito Filma lá Talvez não sei Se vai aparecer Lá Cinegrafista Lá Não Peraí Lá No outro canto Tem um parafuso Tal qual Esse Que regula O batente máximo Então vai lá Dá uma volta No batente máximo Tá Essa aí é o débito Inicial Da bom Se o seu veículo For turbinado Original Ou muito bem adaptado Você vai ter Essa peça aqui Filma aqui Cinegrafista Essa peça aqui Chamada LDA A Abreviação de Limitador De avanço Limitador de avanço Do óleo Não é de avanço Do ponto Ele limita O avanço Do óleo Como Para que E como ele limita Ele limita Porque ele tem Uma mangueirinha Filma aqui atrás Uma mangueirinha Ligada ao coletor Olha lá Conforme a pressão Do turbo Aumenta Ele reduz O limite Do débito Da bomba Tá Eu vou abrir Aqui E vou mostrar Se a sua bomba De injetora Não tem Isso aqui Não tem Não tem Tá Se quiser adaptar Aí seria outro vídeo Para eu ensinar Como é que adapta Isso aí Bom Mas eu vou abrir aqui Para mostrar Basicamente Como é que ele funciona Corta Então Com o auxílio Desse equipamento De última geração Da Da Daquele fabricante Famoso De equipamentos eletrônicos Né Isso aqui custa Mil reais A atualização Tô brincando É pra quem mexe Com o eletrônico Já vai achar graça Bom Então eu Tirei esses parafusinhos Aqui Que tapam O LDA Propriamente dito Lá Tá O que eu vou encontrar lá dentro Posso ver Se a mangueirinha Não tá furada A integridade Da peça E tal E aqui tem uma peça Muito interessante E muito importante Pra quem quer andar bem Aí no turbinado Tá Olha aqui Tá Esse diafragma Aqui tá Primeira coisa Cara Olha se esse diafragma Não tá rompido Tá A integridade Desse diafragma Aqui É Importantíssimo Pra você andar bem Num veículo Que tem LDA Tá Outra regulagem Vamos lá Vamos passar os segredos Tá vendo aquela rosca lá Tem tipo uma roscada lá Você pega Quando você gira ela pra Esquerda No sentido Anti-horário Você vai apertar a mola Você gira ela Basicamente Toda No sentido horário Já vou explicar O que é que ele lá faz Tá Aqui vai o Pre-tensionador Dessa mola Aqui Se você coloca ele Todo pra baixo Com pouca pressão De turbo Você já vai ter a ação Desse rapaz Aqui Tá Como é que esse rapaz Aqui trabalha Lá na bomba Tem um pininho Que Apalpa Esse 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 triângulo Ali Tá Olha aqui Ó Nosso até tá desgastado Tem problema Não tem problema Só monta Numa outra posição Que não seja pra frente Tá O pininho é bem pra frente Monta sim Isso aqui dá pra gastar ele Mais um milhão de vezes Né Ó Então Folga A mola desse Naquela regulagem Olha Se isso aqui tiver estourado Cara Você não tenta remendar Você bota um novo Isso aqui E não esquece Esse limitadorzinho aqui Tá Esse limitadorzinho aqui Faz com que não Não chega Não pino Não bate no mínimo No máximo ali Tá Então Olhou a integridade Baixou toda a regulagem Da mola Monta de volta Molinha Limitador Ele numa posição Se o desgastado Tá pra frente Tá aqui Monta o desgastado Pra qualquer lado Menos pra frente Da bomba Tá Ah Algumas bombas Não dá pra girar Tá Algumas bombas A borrachinha Tem um Vamos dizer Um pedacinho Que marca o local Aí você não vai poder girar Tá bom Bom Mas essa dá Vamos lá Essa é Bosch Essa dá Acorda até eu montar De volta aqui Então Antes de eu montar Ainda eu vou mostrar Essa regulagem aqui Essa regulagem É uma 13 por fora E uma torx Por dentro Nessa bomba Pode ser em outra bomba Ou outra coisa Tá Isso aqui você abaixa Ou levanta Esse pininho aqui Tá Eu vou montar E já vou explicar Como é que você Regula E pra que serve Esse tipo de regulagem Pausa Então agora Já montado Ó Aquilo ali Você frouxa Uma contraporca E tem um pino por dentro Tal qual as outras regulagens Em que circunstância Eu baixo Ou levanto Aquele pino ali Vamos lá Eu ensinei lá A dar o débito Da baixa Em baixa rotação Agora é o débito Da alta rotação Hora que a turbina Tá Pressurizando Bom Você vai sentir Um buraco Na aceleração Você vai acelerar Até um ponto E vai ver Que tá ali pra frente Ele não Ele vai dar um buraco O motor vai dar Uma queda Na rampa De potência E vai voltar A puxar de novo Depois Por que isso? Porque isso aqui Tá demorando pra entrar O LDA Tá demorando pra Deslimitar A bomba Então você vai Abaixando isso aqui Gradativamente E também É coisa que se faz De meia Em meia volta Gente Tá Isso aqui É uma regulagem Minuciosa É igual mexer Num carburador Tá Basicamente Falando de carburador Basicamente Pra quem entende Um pouco de carburador Lá naquele Parafuso de trás Nós estaríamos Remexendo No circuito De progressão Aqui Nesse parafuso Aqui Nós estaríamos Mexendo No circuito Principal Tá Pra quem Entender de carburador Vai saber Já vai adiantar Um monte Essa analogia Tá bom Então Você sentiu Buraco Na aceleração Vai abaixando Isso aqui Sempre lembrando Quem é que vai Dominar nós A fumaça Lá atrás Não faça Uma maria fumaça Não faça Um fogão A lenha Do seu carro Tá bom Beleza Potência É uma coisa Ser inconveniente Do trânsito É outra Tá Bom Paveio Esturbinado Com o S-Gate Você pode Vim cair Num terceiro problema Que é o problema Que eu caí Não estou regulando Ainda Isolei ela Por hoje Vou mostrar Vem cá Mostra a turbina Aqui Hoje é domingo Eu não estou trabalhando Saí para testar Um pouquinho Acabei Por Não regular O S-Gate Eu isolei O S-Gate Deu diferença? Deu Isolei o S-Gate Essa válvula aqui Para quem não sabe Ele abre A pressão Do turbo quente Na hora que der Muita pressão No turbo frio Bom Qual era o sintoma Que ela estava dando Embaixa Beleza Subia Giro legal Na hora que chegava Em alta Ela pegava Ela começava Ela perdia força E começava a fumar Sear muito Por que? Porque esse rapaz Aqui estava abrindo Muito cedo Nós já vamos ver Segunda-feira Nos nossos equipamentos Totalmente eletrônicos Qual é o problema dele Por hoje Eu isolei isso aqui Para quê? Para um pré-teste Então você pode também Pegar para um pré-teste E isolar isso aqui Lembrando que Quanto mais apertado Mais justo Você deixa ele Na haste De comprimento Quanto menor a haste Mais tarde Ele vai atuar Basicamente é isso Que nós vamos ter que fazer Quanto maior a haste Mais cedo ele atua Isso aqui Para você regular isso aqui É indispensável Que você tenha Esse cara aqui No carro Ou você instale Por fora O tal Relógio da pressão Da turbina Tá? É ele que vai Se dar um parâmetro Pessoal É isso aí Que eu tinha Basicamente para falar Tem um milhão De receita Eu mesmo Vou ampliar Muita força nessa Vou colocar intercooler Tem muita coisa legal Para fazer No motor a diesel Lembrando o quê? Que o motor Quanto mais antigo Mais ele tem parâmetros Para ser mexido Por quê? Porque antigamente O fabricante Deixava os veículos Bem fraquinhos Em prol do Vamos dizer Em comparação Com o limite Que eles tinham Tá? Hoje em dia Não tem muito o que fazer Ah, como é que faz A Hilux 2019 Anda mais Quase que não tem jeito Só se você Sobrecarregar o motor Porque eles já Vêm de fábrica Quase todos abertos Mas se você For falar F1000 D20 Toyota Badeirante OM352 DSC11 DSC14 Os Volvo NL10 NL12 Os Todos os Os 1935 Os 1935 Os 1941 São todos os motores Que tem 1941 até já é um pouco aberto São todos os motores Que tem uma ampla gama De fazer regulagem De fazer eles puxar E ter um desempenho Bem bom Lembrando sempre Que nós não temos Um banco de teste Nós fizemos Pelo nosso conhecimento E o nosso Grande Limitador É a fumaça Pessoal Apareceu fumaça Reduz a regulagem Valeu Se inscreve no canal